Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá, gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada. Estamos aqui novamente para dar continuidade à saga das novas caixas do CSGO.net. No último vídeo, como vocês viram, gastamos 150 dólares aqui na Doppler Minim. Tentamos pegar uma faquinha aqui, mas infelizmente, chegamos à conclusão que nós não conseguimos ter um profit viável nessa caixinha. Eu, para ser bem sincero, não gostei muito dela não. Dessa caixa aqui em si. Mas, se sobrar, tipo, 15 dólares, fizemos um aprimoramento, mas infelizmente, né, como vocês viram no último vídeo, não deu muito certo aprimoramento. Mas, como somos brasileiros, somos guerreiros, vamos pintar hoje na fade, meninos. Estou aqui com ele novamente, xarapinho, dá um aí para a rapaziada. Opa. Vamos gastar os mesmos 150 dólares aqui e vamos ver se seguimos, né, xarapinho, recuperar o da outra. Ou, né, perder mais 150 dólares. Xarapinho, comecei na primeira caixa, vai. A primeira caixa, bota 50. Vai vir aquela primeira faquinha ali, ela é feia, mas vai vir. Nossa, ela é feia? Não, o preço é bonito, mas ela é feia. Iria ser feia e valer pelo menos isso aqui, ó. Eu queria essa segunda aí, no inventário, já pensou? Nossa, essa daqui. Essa tá bonitona. Acho que você vai jogar de teco no seu inventário. Melhor do 3. Ah, Riega. Vou ficar variando, é um entre um e um entre a outra. É, eu já tenho duas coisas diferentes. Rapaziada, eu acho bom. Eu vou é de um tiro lento aqui. Com toda a paciência, todo mundo. E calma. Olha, só para vocês verem a faquinha, ó. Olha, 3. Eita, essa passa demais. Eita aí, rapaziada. Como eu sou o mesmo de mira, essa daqui para mim tá bom, um P90. Fala, xarapinho, deu, tá calmo. Bota duas lento, duas rápidas, duas rápidas. Duas rápidas. Hum... Tum... Nossa, agora é o combo. Combo do noob. Teco teco e um P90. Eita. Essa daí, ó... Essa daqui eu faço aqui, xarapinho. É nosso combo. É nosso combo. Oito e quatro lento. Tome. Eita, xarapinho. Eita, xarapinho. Eita, xarapinho. Acho que vai ser igual a outra, hein? É, xarapinho. Cara, difícil. Isso vai de cinco lento aí. Cinco lento aí. Cinco lento. Não vai ser igual a outra, eu já tô vendo. Tome. Já tá vendo, xarapinho. Eita, essa alba. Eu nem tinha visto coisa dessa alba. É, aumentou. Lembra que eu peguei... Lembra que eu peguei uma dessa aqui? Tava milzão? Que eu ganhei aquele... Aquele vídeo que eu ganhei de você? Sim, sim. Gente, no último que vocês não viram aí, depois procura. Eu, xarapinho, um contra o outro. Bichão fazendo conta. Nossa senhora. Parecia aquele menino do vídeo. Acertou, miserável. E agora, xarapinho... Não, fica mais. Três rápidos. Três rápidos, tá bora. É, pensamos em consigo. Achei, pensamos... Pensamos errado. É, só... Pensamos errado. Ave Maria. Quanto é, xarapinho? Bota quatro lenta, quatro lenta. E aí, xarapinho, xarapinho... E aí, xarapinho... Não tem nada aí, rapaz. Vai ser igualzinha a outra. Ah, tá fazendo crossplay. Qual? Bota cinco rápidas, cinco rápidas. Uhum. Uma fadezinha, um milho, um milho. Não é pedir muito nada, uma fadezinha. Tá fade. Tá fade do hoje agora. Tom. Nossa. Meu Deus. Sites, é site. Eu sou o Godo. Sites, tem infarto fácil. Pra vir agora que não vem em duas, vai vir em quatro. Bota quatro lenta aí. E aí, vê agora, ela viu. Você quer qual? A primeira ou a segunda? Qualquer uma. Meu Deus. Passou do ladinho. Duas vezes, não é possível. Não. Não é possível o meu irmão. Pela misericórdia, meu Deus. Pela misericórdia, meu Deus do céu. Pai um milagre aí. Tem que ser um milagre grande, filho. Nossa, o que eu quero aqui é uma barata, é 250, né? É. Você tá doido. Divina, então, sei. Bota uma neta. Só perdi 250, pô. Não recupera essa e um pouquinho da outra. Aí ia ser lindo, hein? 250. É, xarope. Tá acabando o sonho. Mais uma neta. Tá aí. Vita cinto, vita cinto. Aí duas lenta. Duas lenta. Já vi, já. Já vi? Tá falando. Tá na inventária. Tá na inventária. Já vi aparecendo ali em cima, no destaque. Ah é, o Panda falou que nós não ganhamos nada, sabe por quê? Ah. Talvez que o Panda roletou, ele falou que tá dando spoiler aqui. Spoiler? É, antes de aparecer, aparece aqui. Ah. É, rapaz. Agora é casal de saída ou não. Eu não olho. Não vai não, não vai não. Hum. Que pinga dá mais lá. Solou quatro em nove vezes, não veio nenhuma. É, rapaziada. Parece que... Se repete. E essa compensa mais. Não, não deu pra tal mais. Eu sei. A outra tá melhor. A outra tá melhor. Se for abrindo as duas, rapaziada, abre a outra. Agora é o... Com a misericórdia. O milagre. Vamos pro milagre, xerafim? Agora tem que ser 300, né? Pra recuperar as duas. Não, tá doido? Vai ser o dessa. Se recuperar o dessa... Vamos ver se vai recuperar o dessa. É, acho que nem dessa aqui, nem da outra, nenhuma. Vamos ver. Não vem nada. Tem que ir agora, pô. Não vem na outra, não vem nessa, não é possível. Onde que? Uma print estranha aí, ó. Bonita. Cadê? A segunda. Você gostou dessa aqui, a segunda vez que você está de ela. Rapaziada, não esquece. Código pombo. Pra ganhar 40% de bônus no seu depósito. Com o código. É quase certeza de profit. É muita chance, rapaziada. Não tem pombo. Você escolher uma caixinha, vai variando ali no site. Não sai tirando, não gasta todo o seu dinheiro na mesma caixa. Vai um pouquinho ali. Um pouquinho aqui. Vai variando. Tenha paciência, tenha calma. Vai aos poucos. Vai gastando o seu saldo ali. Um pouquinho aqui, outro ali. Quando você for ver, no final das contas, vai dar aquele belo de profita. Então, rapaziada, não se esqueça. Código pombo. E até a próxima. E tchau.